E será que Stranger Things ainda empolga ou será que se tornou uma série de nicho? E depois de tanto tempo, está chegando a Netflix, ou quando você estiver vendo esse vídeo, já pode ter chegado, você já assistiu tudo, a quarta temporada de Stranger Things. Stranger Things que com certeza é uma das séries dessa década. E por que eu falo que é dessa última década? Porque se você parar pra ver, Stranger Things lançou em 2016. A gente já está em 2022, ou seja, já se fazem praticamente mais da metade de uma década que Stranger Things lançou. Pode não parecer, porque só são quatro temporadas, mas mesmo assim vale se destacar. Ele não é mais uma série que lançou recentemente, ele não é mais uma série que só pessoas novas estão falando sobre isso. Ela é uma série que tem uma qualidade que muita gente duvida. Eu gosto de Stranger Things, Stranger Things, mas muita gente não gosta, muita gente questiona a qualidade da série. Eu acho que é uma série que já poderia ter encerrado, eu acho que é uma série que foi caindo de qualidade ao longo dos anos, alguns momentos mais, alguns momentos menos, tem coisas que eu gosto bastante, tem coisas que eu não gosto, mas não tem como negar que é uma série que já passou daquele momento de... Ela é uma série nova. Ela é uma série que acaba atraindo um público novo. Você não vai ver muita gente nova começando a ver Stranger Things. E daí, quando saiu agora essas notícias que vai sair uma nova temporada, que já saiu o trailer, já saiu a quantidade de horário, de episódio, quando saiu tudo isso, eu comecei a refletir sobre, será que Stranger Things, ela ainda é uma série que empolga? Ela ainda é uma série que as pessoas estão lá pra ver mais sobre ela? Ou ela virou aquela série de nicho? Que é uma série que as pessoas já gostam, já tem um carinho pelos personagens, porque viu aquelas crianças crescendo ao longo das temporadas, e hoje em dia assiste mais por causa disso. Eu acho que Stranger Things é meio difícil falar que ela pode não ser... Acho que Stranger Things pode não ser uma série de um nicho pequeno. E quando a gente fala, para pensar, por exemplo, em outras séries grandes, elas também se tornaram séries de nicho, apesar de elas serem séries com nomes grandes. Quer um exemplo? Star Trek. Star Trek é uma série muito grande, de um nome muito forte até hoje, referenciada e reverenciada por vários atores, diretores e outras séries que falam dela. Mas não tem como negar que Star Trek é uma série de nicho. Não tem como negar que você tem aqueles fãs fanáticos por Star Trek, é uma comunidade muito grande, mas que pessoas de fora dificilmente entram uma nova pessoa de fora pra querer começar do zero. Então virou uma série de nicho. Quando você vai pensar em Doctor Who, é a mesma coisa. Doctor Who é uma série de muitos anos. É muitos anos, literalmente. São mais de 50 anos, se eu não me engano, de Doctor Who. Então, a fanbase de Doctor Who, a parte das pessoas que gostam dela, são apaixonadas e adoram. Quando sai uma notícia nova que vai sair um novo Doctor, como vai ser, eles continuam assistindo e acompanhando. Mas, de novo, é uma série de nicho. Dificilmente vai entrar uma pessoa nova nessa comunidade pra poder assistir, discutir, saber. E eu posso dar outros exemplos variados aqui, como, por exemplo, uma série que é mais do povo do que talvez Doctor Who Star Trek pra mim, que é o Grey's Anatomy. Também é uma série mais do povo. As pessoas assistem mais Grey's Anatomy, de modo geral, com essas outras duas que eu mencionei. Mas, mesmo assim, também é uma série de nicho. Ninguém vai parar pra assistir mais de 16 temporadas de Grey's Anatomy só porque, de novo, virou uma temporada de nicho. E eu acho que, apesar de ser só 4 temporadas, Stranger Things acabou virando uma série de nicho. E, entenda, isso não faz com que a série seja ruim. Isso não faz com que eu não esteja, por exemplo, empolgado pra saber como vai ser essa nova temporada, como vai ser essa nova dinâmica com até os personagens mais velhos saindo da cidade. Tudo isso me empolga. Stranger Things ainda me empolga. Mas, pensa num público geral. O público geral ainda se empolga com Stranger Things se sair da sua bolha e perguntar pras pessoas E aí, Stranger Things, muita gente nova. Já faz tanto tempo que lançou a primeira temporada, em 2016, que tem muita gente que nem sabe que a série ainda tá rolando. Tem gente que nem sabe que vai ter uma nova temporada. Tem muita gente que também não tem vontade de ver. Porque muita gente não gosta do estilo que a série tem. Mas, se eu perguntar pra muita gente, eu falo assim, pô, eu não vou começar a assistir agora. Já são 4 temporadas. Hoje em dia, ainda mais, com o público, onde precisa da coisa que seja mais imediata, mais no instante. Ver tantas temporadas, mesmo que não sejam tantos episódios, já enjoo o público novo pra entrar nessa série. Então, pra mim, Stranger Things ainda me empolga. Mas eu não sei se ele empolga tanto o público geral. Porque, de novo, quando começou Stranger Things, as pessoas não mencionavam assim, que personagens legais, a gente tem que ver pra claro os personagens. Eu lembro que quando lançou a primeira temporada, em 2016, o grande comentário era assim, olha como essa série consegue fazer uma grande homenagem aos anos 80 e 90. Séries principalmente parecidas com o Stephen King. Livros parecidos com o Stephen King. Tinha muito esse papo e muito essa referência em cima da série como um todo. Hoje em dia, as pessoas que vão assistir a série já não vão mais por causa dessa referência dos anos 80 e 90 que a série pode entregar. Aquela ideia do RPG dos personagens jovens. As pessoas que vão assistir a série hoje, as pessoas que são empolgadas pela nova temporada, são empolgadas pelos personagens que eles gostam de acompanhar. Estão empolgadas por aquela história que eles viram lá desde o começo. Então, pessoas novas, são mais difíceis de elas entrar pra ver essa série. É mais difícil elas se empolgarem pra querer ver a nova aventura dessas crianças porque eles não viram desde o começo. Então, pra mim, apesar da série ainda me empolgar, eu acho que a série não consegue mais... E ela vai acabar sendo top 1 por meses da Netflix, porque a Netflix também é o streaming mais popular entre todos, apesar de ter perdido muitos assinantes, porque ela é a primeira. Apesar disso, eu acho que Stranger Things acabou virando uma série de nicho, virando uma série de pessoas que quem continua assistindo a série é porque gosta dos personagens e não mais tanto daquela história super desenvolvida que eles poderiam entregar. Eu acho que hoje, quem assiste a série, quem tá mais focado nela, quer ver mais, são as pessoas que são mais... realmente gostam da série. E, de novo, fazendo com que Stranger Things vira um nicho. E, como eu falei, eu dei todos esses exemplos atrás também pra não falar que Stranger Things é uma série ruim. Não é que ele é de nicho que faz com que a série é ruim. Só muda que, talvez, ela não seja mais tão empolgante como ela já foi e, talvez, quem se empolgue mais em ver e querer acompanhar sobre ela não é mais um povo novo e sim o povo que tá aqui desde sempre. E, pra gente, tá ótimo. Isso é um problema pra Netflix mais do que pra gente. Porque, pra um lugar de streaming, eles não querem pegar o povo... Eles não querem pegar o povo velho. O povo velho, o povo que já assiste Stranger Things, que já gosta dos personagens, que já gosta da história, do universo, de tudo que eles criaram durante todos esses mais de 5 anos, é... Esse povo, eles já tem. Eles sabem que se eles lançassem um filme de Stranger Things pra acabar a série, esse público ia assistir. Se eles falassem que vão lançar um spin-off de Stranger Things, esse povo ia assistir. O que eles têm que... O que esse nicho prejudica a Netflix e vai fazer com que eles trabalhem de uma forma diferente a série é que eles precisam ter novos personagens, novas dinâmicas e novas histórias para poder atrair um público jovem. Se não, Stranger Things vai virar que nem todas essas outras séries. Que vão virar séries de nicho, que sempre vai ter o mesmo público, mas que diferente... Que dificilmente vai ter um público novo entrando e virando um problema. E pode até virar um problema pra nós, porque se... Pra nós que gostamos da série. Porque se não entra mais público, eles veem que não tá tendo mais tanto sucesso como antes, pode ser que eles até cancelem a série. Porque a Netflix gosta de cancelar uma série. Stranger Things é muito difícil porque ela é o top da Netflix. Mas é só um exemplo pra mostrar como a série virou nicho e como funciona essa ideia de nicho. Como a série pode virar nicho. Eu até li recentemente que eles tão pensando em fazer um spin-off de Stranger Things. Pra mim, eles fazerem um spin-off sobre a série nada mais é do que realmente tentar atrair um público novo. Porque de novo, o velho ele já tem. O velho já vai assistir o spin-off. A pergunta é, como eles vão fazer essa série não entrar de cabeça em nicho e não ganhar um público novo. Porque sim, a pergunta no fim do vídeo, que eu fiz no começo do vídeo, acaba sendo respondida. É uma série que ainda empolga quem é fã. Quem já não gostava, não gosta. E quem não tava assistindo a série, não se empolga a querer começar a assistir a série. E de novo, todo esse vídeo é focado no público novo pra esse universo. Porque, como eu falei, o público que já não gosta, não vai se empolgar pra assistir a série. E o público que já gosta, já vai assistir. Só que eu acho que essa premissa, essa premissa, a forma como a série tá agora, ela não empolga um público novo. E de novo, aí entra de novo. Então, é uma série que não empolga um público novo e que se tornou, sim, uma série de nicho que eu não vejo como um problema. Mas, que é sempre bom se destacar. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha sobre a minha opinião? Você acha que Stranger Things ainda empolga um público novo? Ou será que ele virou uma série de nicho? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.